Nossa reunião extraordinária para entendimento, suma e meta. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Solicito aos seus deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina para iniciar a matéria constante da pauta e receber a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência comunica o requerimento da seguinte correspondência. Doutor Alex Gomes, presidente do Sindicato de Servidores Públicos e Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, solicitando o apoio desta Casa na tramitação do projeto de lei 5.177, anexo ao referido projeto. Do senhor Paulo Henrique Kizzi da Silva, fisioterapeuta, solicitando o apoio desta Casa, aprovação do projeto de lei 179-2019, anexo ao referido projeto. Recebimento de proposições e designação de relatores. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projetos nº 756-814-836-1327-1404-1423-2197-2609-2835-2895-2904-293-2015-3. 3.570-3.179-3.994-4.026-5.217-391-428-437-490, todos em primeiro turno. 2.570-295-296-616-617-610-611-721-721-729-739-828-828-845-888-975-976-982-147-1192-1216-1211-1-343-294, todos em turno único. para a deputada Ana Paula Siqueira. Projetos de lei nº 24, 1050, 1057, 1228, 1415, 1860, 1861, 1935, 1967, 2.364, 2.622, 2.711, e 2015, 4049, 4051, 4186, 4408, 4409, 2017, 4991, 5146, 416, 427, 443, 492, todos em primeiro turno. nº 613, 846, 847, 890, 923, 966, 973, 986, 1.075, 1.322, 1.340, 1.383, 1.445. e projetos de resolução nº 14, 12, 1º turno, deputado Bruno Enger. Projetos de lei nº 689, 762, 1.307, 1426, 1641, 2658, 2732, 2764, 4764, 5055, 5494, 395, 421, 475, todos em turno único, 268, 293, 629, 732, 736, 885, 895, 995, 1.133, 1337, 1342, 1408, 1434, 1446 e 3221, todos em turno único, todos em turno único, deputado Celis Laviola. Projetos de lei nº 664, 1142, 1221, 1294, 1412, 1339, 2113, 2115, 2421, 2427, 2534, 2599, 2631, 3231, 3201, 3279, 3313, 3949, 4185, 4422, 4599, 5023, 5061, 5222, 8, 399, 406, 435, todos em primeiro turno, 4599, 469, 469, 467, 761, 887, 967, 981, 987, 988, 1080, 1081, 1121, 1338, 1423, todos em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 1263, 1413, 1414, 1448, 2163, 3041, 3167, 4091, 4260, 4367, 4393, 4698, 4719, 414, 429, 444, 434, 447, 489, 489, projeto de resolução 16, todos em primeiro turno, projetos de lei nº 593, 741, 743, 968, 996, 998, 1104, 1107, 1134, 1135, 1403, 1407, 2015, 5104, todos em turno único, deputado Dalmo Ribeiro Silva, projetos de lei nº 174, 663, 873, 886, 1010, 1186, 12200, 1222, 1227, 1336, 1501, 1782, 1948, 2400, 2565, 2612, 2851, 2955, 3278, 3712, 4025, 4491, 409, 448, e projeto de lei complementar com o número 4, todos em primeiro turno, projetos de lei nº 391, 410, 597, 612, 630, 977, 1173, 1184, 1297, 1341, 1393, 5094 e 419, 2019, todos em turno único, deputado Guilherme da Cunha, projetos de lei nº 619, 1146, 381, 1640, 1843, 1900, 2367, 2463, 2525, 3788, 3950, 5049, 5128, 402, 420, 488, todos em primeiro turno, 178, 462, 463, 535, 591, 595, 596, 600, 605, 628, 719, 720, 738, 759, 763, 889, 970, 979, 980, 1049, 1082, 1339, 1428 e 1430, todos em primeiro turno, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer de sua proposição e sujeito à apreciação do plenário. Temos aqui requerimento do deputado Charles Santos, que requer de retirada de pautas projetos 165 e 334. Vamos colocar em votação requerimento. Srs. deputados, que estiveram de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos aqui, então, abrir a pauta de discussão de proposições. Projeto de lei 450, de autoria do governador Romeu Zema Neto. Autoriza o Departamento de Identificações de Estradas e Rodagem de Minas Gerais a doar o estado imóvel que especifica a relatora, a deputada Celise Laviola, na sua ausência. Acabamos de ser informado que a deputada abui o mão da relatoria. Assim sendo, eu transfiro ao deputado Bruno para proceder à relatoria do parecer. Passo a palavra à vossa excelência. Por intermédio da mensagem número 12, 2019, o governador do estado enviou a esta casa o projeto de lei em epígrafe que tem por objetivo autorizar o Departamento de Edificações e Estradas e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao estado o imóvel que especifica. Peço perdão. Estava lendo outro parecer da nossa consultoria. Procedo à leitura do relatório, agora sim, do número 450, de 2019. Por intermédio da mensagem número 13, 2019, o governador do estado enviou a esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao estado o imóvel que especifica. Publicada no Diário do Legislativo, de 28 de fevereiro de 2019, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado, nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha A, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. O projeto de lei 450, de 2019, tem por objetivo autorizar o DER-MG a doar ao estado a área de 6.825 m² a ser desmembrada do imóvel com área de 25.000 m², situado na Rua Coronel Fernandes dos Reis, número 335, no município de Abaité, registrado sobre o número 3.850. A folha 84V do livro número 71B, no cartório de registros de imóveis da comarca de Abaité. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à construção do prédio do fórum da comarca de Abaité. O artigo 2º do seu turno determina que o imóvel será revertido ao patrimônio do DER-MG, caso, fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. As regras básicas que condicionam a alienação de bens públicos constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação dos imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 17 da Lei Federal, número 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Para os bens imóveis, o inciso 1º deste dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência dispensada, esta última no caso de doação. Ademais, essa norma determina a subordinação da transferência ao interesse público. Cuida-se, além do princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em que essa Assembleia autoriza a alienação de bens do Estado, a existência da proteção de tal interesse é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão. No caso em questão, o terreno que se pretende doar ao Estado consiste em infração de imóvel com área de 25 mil metros quadrados. Por tal razão, para que se viabilize a alienação, mostra-se fundamental promover o desmembramento da parcela vislumbrada. Tendo isso em vista, o governador apresentou o memorial descritivo do terreno que se pretende alienar. A descrição deve ser anexada ao projeto. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 450, 2019, na forma do substitutivo nº 1. Muito bem. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Os senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto 451, primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que autoriza o departamento de estradas e rodagem a doar o imóvel que especifica. Relator deputado José Reis, que abriu mão de sua relatoria, avoco a relatoria e passo a emitir o relatório. Por intermédio da mensagem 12, 2019, o governador de Estado enviou esta casa ao projeto de lei em epígrafe, que tem o objetivo de autorizar o departamento de edificação e estradas e rodagem a doar ao município que especifica. Localizado no município de Araçuaí, na comarca de Araçuaí, com a área de 5.001,88 metros centímetros, situada a rua Dom Serafim, 1086, no bairro Santa Tereza, devidamente registrado, as folhas 18, 858, o número 858, folhas 51, do livro 3. Para transferência de domínio de patrimônio, é necessário observar o artigo 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para alienação, ainda que na forma de doação de autarquia para administração direta. Com esse propósito, o parágrafo único da Lei 1ª, tem em proposição prever a construção do prédio do fórum da comarca de Araçuaí, a fim de aprimorar os serviços juridicionais prestados àquela região. Ainda na defesa do interesse coletivo, o artigo 2 determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavatura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dado destinação prevista. Assim sendo, estamos emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 451, na forma do substitutivo a seguir. A área acerdoada que se refere ao artigo 1º confronta-se à frente com a área anexa da sede da coordenadoria regional do DR em Araçuaí, com a extensão de 5693, do lado esquerdo, com a rua Montes Claros, numa extensão de 89 do lado direito, com a parte posterior da sede da coordenadoria regional do DR. Este é o nosso parecer, com o substitutivo ora apresentado. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer, pela aprovação. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Temos o projeto de lei 4.817, de turno único e declara de utilidade pública, o Centro de Recuperação Viva Vida, na sede do município em Juiz de Fora, de autoria do deputado Noraldino Júnior, de autoria, relatoria do deputado Charles Santos, e também do mesmo relator, deputado Charles Santos. Vamos chamar o projeto 4.2.4, em turno único e declara utilidade pública, com sede no município de Bugui, de autoria do deputado João Magalhães. Então, com a palavra, a vossa excelência, para emitir o parecer, nos dois projetos que vossa excelência é relator. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei 4.807, de 2017, tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação Vida Viva JF, com sede no município de Juiz de Fora. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.807, de 2017. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei 4.2.4, de 2019, tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação Bem Viver, com sede no município de Bugri. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.2.4, barra 2019, na forma apresentada. Estes são os pareceres, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão os pareceres. Vamos colocar do 4.08, em discussão o parecer. Os senhores deputados que estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora vamos colocar em votação e discussão o projeto 4.2.4. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei 4.2.4. Os senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto de lei 5.333, de autoria da deputada Ione Pinheiro, declara de utilidade pública, associação Madre de Roça, em Joseaba, com sede de município de Joseaba, relatoria da deputada Ana Paula Siqueira, que não se encontra, vamos avocar a relatoria, como também o projeto de lei 271, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o abrigo amigo dos velhos desamparados, João Pedro Valadão, no município de Canápolis, também de relatoria da deputada Ana Paula. Vamos avocar a relatoria dos dois projetos. No primeiro projeto, estamos também emitindo o parecer, no projeto 5.333, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em decorrência da documentação que instrui o referido pedido. Está perfeitamente adequado às cartas magna. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos colocar agora em discussão... Nesse projeto, senhores deputados, eu estou requerendo aqui uma diligência ser feita junto ao cartório de registro de títulos e documentos. Eu gostaria de colocar em votação a diligência e o requerimento ora apresentado. Os senhores deputados que estão se encontrando de acordo com o requerimento de diligência, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos agora chamar o projeto de autoria do deputado João Magalhães, que procura declarar utilidade pública associação comunitária de livramento com sede no município de Bugui. E também de autoria do deputado Zé Reis, é o projeto 457, em turno único, declarar utilidade pública, ação comunitária dos moradores do Coqueiros, com sede no município de Jequitibá, de autoria do deputado Zé Reis. Na sua ausência, vamos redistribuir a matéria ao ilustre deputado Guilherme, para que possa emitir o parecer. Aparecer para turno único do projeto de lei nº 423, de 2019. De autoria do deputado João Magalhães, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária de livramento com sede no município de Bugui. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas na legislação, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas para exercir suas funções. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 423, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer e encerra-se a discussão. Em votação, os senhores deputados que estiveram de acordo e aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sr. Presidente... Eu acabo de ser informado aqui pela nossa consultoria que o projeto 457 está no prazo regimental do relator Zé Reis para emitir o parecer, razão pela qual vamos aguardar na próxima reunião. Consulto. Os senhores deputados desejam manifestar alguma notícia, algum fato. Sr. Presidente. Uma palavra, V. Exª. Teremos, na quarta-feira, a audiência pública, conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública, para debater o projeto da reforma administrativa. Eu, como relator da reforma, pretendo apresentar o parecer logo na sequência da audiência pública e gostaria de consultar os colegas se é possível que a gente convoque reuniões extraordinárias para poder fazer essa apreciação na quinta-feira, dia 21. O plano, a intenção é apresentar um avulso na parte da manhã, para que todos tenham tempo de analisar em seus gabinetes o que vai ser o texto do parecer e a gente voltar a se reunir à tarde para poder apreciar o parecer. Perfeitamente. Seria na quarta-feira, não é? Na reunião conjunta, para marcar para a quinta. Perfeito. Perfeitamente. Com certeza faremos. Obrigado. No momento oportuno. Assim sendo, a presidência agradece a presidência e os senhores deputados, convoca para a próxima reunião ordinária, determinando a lavatura dos trabalhos. Boa tarde. Muito obrigado. 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 Obrigado.